Olá a todos, eu, Eliane Geraújo, aqui com vocês, pelas ondas da Vibe Mundial. E hoje eu trouxe aqui o meu livro, só que esse daqui eu trouxe com a edição antiga, ele só mudou a capa, que agora é pela outra editora, que é a Lunai, né? Mas ele era assim, né? Acho que é a terceira capa dele. É cada vez que muda de editora, ele ganha uma roupa nova, né? E esse livro tem 70 histórias de minha autoria, né? E hoje eu escolhi aqui na sequência, que eu estou contando uma historinha para o programa, e aí a gente já pega de tema o tema da história, certo? E essa história se chama Os Dois Irmãos, e diz assim, Era uma vez, dois irmãos. O irmão número um tinha mania de grandeza, e ai daquele que fosse desafiá-lo. Ele gostava de fazer as coisas à sua maneira. Já seu irmão número dois era muito diferente. Ele sabia que além dele, existia também o outro. Sabia que não estava sozinho no mundo, e adorava compartilhar seus interesses. Quando alguém precisava de seu auxílio, prontamente se dispunha a cooperar. Ele não gostava de discussão, e seu lema era Que haja paz na terra, e que ela comece comigo. Gentil e paciente, sua palavra preferida era a palavra nós. Suas frases prediletas eram A união faz a força. A cooperação é a base do trabalho de equipe. Duas cabeças pensam melhor que uma. Enquanto seu irmão número um gostava de aparecer, O número dois preferia fazer o trabalho em equipe. Um dia, o irmão número um teve uma ideia original, e muito criativa. Resolveu abrir um negócio próprio. O número um traçou metas, e iniciou seu negócio, pois detestava receber ordens. Chamou seu irmão dois, que prontamente aceitou ajudá-lo. Enquanto o irmão dois pacientemente cumpria as ordens, e cuidava dos detalhes do negócio, O irmão um, muito ágil e sempre à frente, empenhava-se para que tudo desse certo. Ficou decidido, então, que o líder número um ficaria à frente dos negócios, E o cooperativo, irmão dois, sempre prestativo, ajudaria naquilo que fosse preciso. E assim, graças à união de seus diferentes talentos, o negócio cresceu e prosperou. Então, essa historinha, né, dizendo aqui que algumas pessoas preferem somar as diferenças e crescem com isso. Enquanto outras subtraem e desentendem-se, né? Então, essa historinha, né, os dois irmãos, ele é que passa algumas mensagens, né, que uma delas seria o quê? Cada um, cada um, né? Cada um tem seu dom e seu talento. Você viu, não tinha nada errado com o irmão número um, nem nada errado com o dois. Mas colocando cada qual na sua função, essa parceria ou essa sociedade funcionou perfeitamente. Por isso que é importante a gente descobrir quais são os nossos dons e talentos, né? Cada pessoa tem uma natureza. A natureza do girassol é ficar no sol. Talvez tenha uma natureza mais parecida aqui com o irmão número um da historinha. E a natureza da violeta é ficar na sombra, né? Que parece mais aqui a historinha do dois, um exemplo, né? Que é uma energia mais passiva, mais yin, não tão yang. E assim somos nós, né? E é importante esse autoconhecimento. De repente, o irmão aqui, número um. Isso aqui tem a ver com a numerologia, né? Porque o número um é a liderança, é a ousadia, a pessoa que faz, que não gosta de ouvir muitos outros, gosta de estar à frente dos negócios e de tudo. E o número dois, ele realmente é assim na numerologia. É cooperativo, a união faz a força, podemos fazer juntos. É uma natureza bem diferente. Aliás, pela numerologia, só uma dica, né? Todo número que é muito perto do outro, eles são um tanto diferentes, assim, sabe? Por exemplo, enquanto um é o líder, o dois é uma energia mais pacífica e mais passiva. E assim vai. Então, todos os números que são grudados, eles são, assim, bem diferentes, sabe? Interessante essa analogia. E então, qual que é a sua real natureza, né? Você é do tipo que consegue e gosta de liderar, de estar à frente do palco, né? Gosta de aparecer e está tudo certo. Ou é aquele que gosta de ficar nos bastidores colaborando, ajudando, e um não é melhor que o outro. São naturezas diferentes. Eu tenho até outra historinha, né? Do meu livro, que tem uma historinha do rio devagar e o rio depressa. O rio depressa, ele, nossa, ele ia com toda velocidade, criava redemoinhos, estava sempre querendo correr muito, né? Muito veloz era a natureza dele. E o rio devagar ia com calma, sabe? Os peixinhos até se sentiam melhor lá, né? Porque não era tão agitado. Ele era muito sereno, tranquilo. Ele ia devagar e sempre. Só que aconteceu um fato interessante, que os dois se encontraram no oceano, né? Quando ali as águas desaguaram no oceano, os dois se encontraram. E estava tudo certo, cada um seguindo a sua própria natureza. E assim somos nós, de respeitar a natureza e também respeitar a natureza do outro, né? Nesse sentido, que cada um tem uma vibração. E na numerologia é isso mesmo, né? O número três, né? Aqui eu falei do um e do dois. O número três já é uma natureza mais alegre, divertida, colorida, espontânea, que são pessoas que têm uma alma mais artística ou ligada à comunicação. Ah, Eliane, como é que eu sei o número do meu nome? Através da somatória de todas as letras que o compõem. O nome de solteira, no caso das mulheres, igual da certidão de nascimento. Então, o A vale um, o B vale dois, o C vale três e assim por diante. Aí você soma todos os números e você encontra, por exemplo, o número oitenta e quatro, né? Aí você soma oito e quatro, doze, um e dois, três. Então, essa pessoa teria, pela numerologia, a vibração do número três, né? Que é da criança, da descontração, lembra um circo, um arco-íris, né? Uma leveza, borboleta, a natureza mais da criança, da criatividade, da criação. O número quatro já é o número mais, ele lembra um quadrado, né? Então, são pessoas que são, às vezes, teimosas, não gostam de mudanças, são mais assim, tem um talento para arregaçar as mangas e construir algo, tá? Tem uma natureza bem aterrada e gosta de dar forma às ideias. Então, se o três, ele é criativo, no quatro, você traz a ideia na terra, dá forma à ideia. É como se o três tivesse a receita do bolo ou do pão e o quatro é aquele que põe a mão na massa, a massa põe no forno e traz o pão para o mundo material. Ele expressa na matéria as ideias, né? Então, essa sequência. Então, um, ele é o pioneiro. O dois é o número da sensibilidade, da paciência. O três, você vê que um é o homem, né? O dois é a mulher, no arquétipo. Um é o sol, o dois é a lua. Na fusão dessas energias, nasce a criança. E depois, a energia do quatro é você construir uma casa, colocar a mão na massa para abrigar essa família, né? Ou essas pessoas, né? Na verdade, o homem, a mulher e a criança. Então, tem muito de filosofia na numerologia. Você pode associar os números também com os arquétipos do tarô. Se o número um é o começo de algo novo, liderança, fazer acontecer, veja que no tarô de Marcélia, o número um é o mago. Ele tem a variante de condão. Pirlin, salabim, faça algo aparecer para mim. É bem a energia do um, né? É o mago que traz algo novo para o mundo. Ele é pioneiro, ele gosta de novidades, né? De estar à frente das coisas, né? O número dois, que eu falei que é o número da lua, da mulher, da intuição, de ficar mais na dela. No tarô, qual é a carta? É a carta da papisa. A papisa, ela tem muito azul em suas vestimentas, representando a energia das coisas mais calmas, mais tranquilas, né? E ela está segurando o livro do conhecimento e está estudando, sentada, absorvendo aquela informação, recebendo informação. Então, a papisa é o número também de receber, da receptividade, vamos dizer assim, de receber as coisas, observar, né? Enquanto um é o mago, né? É o que corre para lá e para cá e faz as coisas. O dois é a energia mais serena. O arquétipo feminino da lua. Aí, quando nasce a criança, o arquétipo do tarô é a imperatriz, que ela está grávida, né? Na carta, você vê que ela está grávida, gerando uma vida nova. Eu falei, o três é o número da criança, da criatividade, das ideias, do artista. E no tarô, é a carta três, que ela está gerando uma vida. E o que é uma vida? Uma vida não é só uma vida humana. Uma vida é um projeto novo, é uma identidade nova em algo. Se você escreve uma peça de teatro, enfim, não existia, apareceu. Não deixa de ser, entre aspas, uma vida, uma criação. Percebe? Um filho, né? Da criatividade. Então, o tarô tem toda uma analogia com a numerologia. Por isso que é importante e interessante você estudar os dois. O número quatro, que eu falei que é disciplina, trabalho, rotina, de colocar a mão na massa e fazer acontecer, o quatro, no tarô de Marcélia, é o imperador, é o administrador. Então, ele está sentado num trono bastante firme, porque o quatro, ele busca segurança, é uma energia muito de terra, é um trono, assim, bem sólido, né? E ele está com as pernas cruzadas, fazendo um quatro, inclusive, com as pernas, né? Então, o imperador tem a ver com o quatro, que tem a ver com a administração. E assim vai, né? Se você for no tarô, aí você vai estudando e cada vez que você estudar numerologia, quando você estudar o tarô, vai ser mais fácil aprender. Se você estudar o tarô, quando for estudar numerologia, vai ser mais fácil essa associação. É como aprender línguas, né? Tem gente que aprende uma língua e tem facilidade de aprender outra. Enquanto mais você aprende, mais vai, talvez, fortalecendo as sinapses, né? Desse tipo de aprendizado, no caso da língua, ou do esoterismo, porque as coisas estão associadas umas com as outras, né? Elas não foram criadas, assim, a esmo. Ela tem um fundo mais filosófico, de um sentido mais profundo. Então, os arcanos do tarô, eles revelam conhecimentos, né? É como se fosse por isso que o tarô também é chamado do livro do conhecimento. Eu estudei o tarô quando eu tinha 18 anos, faz tempo. Eu tenho uns 40 já. Mas, eu me lembro até hoje, só que eu não jogo. Você fala, ah, Leandro, você joga tarô? Eu não jogo tarô. Aí tem aqui na rádio várias pessoas legais que jogam tarô, né? Na Consciência Cósmica, meu espaço também holístico, aqui na próxima Avenida Paulista também. Por que você não joga? Porque eu já faço muita coisa, né? Eu dirijo a Consciência Cósmica, que é uma escola holística, loja, livraria também. Eu dirijo a Consciência Cósmica Turismo. Inclusive, temos viagens agora, pessoal. Nós temos duas vagas para a Festa da Uva, que vai ser domingo o embarque, aqui no metrô Vergueiro, no Centro Cultural São Paulo. A Festa da Uva é em Jundiaí. Então, nós saímos de manhã, por volta de umas sete e meia, aí ficamos lá, né, de manhã visitando duas adegas, duas vinícolas, almoçamos na Fazenda Nossa Senhora, que é uma antiga fazenda de café, e depois vamos para a Festa da Uva, é um bate e volta. Temos também, que vocês estão ouvindo aí as dicas, né, que eu deixei aqui na rádio, a Ametista do Sul, no Rio Grande do Sul. É a maior jazida de ametista do mundo. Imagina você mergulhando em piscinas aquecidas, subterrâneas, em minas de ametista desativada. O restaurante também é dentro dessa mina, é um restaurante subterrâneo. As mesas são drusas de ametistas enormes, né, você escolhe qual você quer tomar café, qual você quer almoçar ou jantar. Ficamos lá uns quatro dias em Ametista do Sul, e uns quatro dias no Hotel Vila Germânica, que é um hotel quatro estrelas maravilhoso. Comida, assim, fantástica também. E que fica do lado de termas de Piratuba, que são águas curativas, águas termais, né. Então, é um passeio, assim, maravilhoso. Por que eu falo isso? Porque eu já levei, eu já fui duas vezes, eu levei um grupo agora em setembro, tem gente voltando para essa agora, para você ter ideia, né. Então, isso é muito legal. Então, quem fechar em janeiro, eu consigo parcelar em dez vezes um cartão de crédito aéreo, terrestre, pensão completa, e está um preço bem legal. Pesquisem, vale a pena, tá bom? Eu vou dar o site, é o conscienciacosmica.com.br. Aí você clica em viagens, conscienciacosmica.com.br, tá? Ou o nosso WhatsApp, que é o 96-749-3971. 96-749-3971. No nosso espaço conscienciacosmica, em breve vamos ter o João Paulo Miranda, estava de férias, ele vai estar retornando, né. Ele vai dar palestras de astrologia, tarô, né. Ele também fala de numerologia. Então, as palestras dele serão aos sábados de manhã, quarta-noite, parece que também visite o site, né. Ele que também participa da eubiose, né. Uma pessoa, assim, que tem bastante conhecimento, gosto muito dele, vai estar conosco lá. Professor Laércio Fonseca, ufólogo também, vai estar com a gente dia 3 e 4 de fevereiro, consciência cósmica. E o professor Laércio, eu estou levando ele para a viagem do Peru. Se você quiser ir para o Peru, o grupo já está formado. Mas se você me ligar, eu vejo se ainda consigo vaga no avião e nos hotéis. Se tiver vaga, a gente conversa e você vai com a gente. Legal? É isso, né. Quantas viagens, creio que no geral é só. Tá? Então, é só visitar o site conscienciacosmica.com.br. E continuando aqui no nosso bate-papo sobre as diferenças, o que eu quero que você entenda. Que a vida é curta, então curta a vida. Ou seja, qual é a sua missão de vida? Qual é o seu propósito de vida? Então, viver a vida com sabedoria é muito importante. Viver a vida fazendo aquilo para o qual você veio dentro dos seus dons e talentos também é muito importante. Ah, Eliane, como é que eu sei dos meus dons e talentos? Ah, é tão fácil. É só saber o que você faz com facilidade, o que você faz com maestria. Tem pessoas que têm maestria na cozinha, né? Desde criança ou adolescente já cozinha, gosta de estudar pratos, né? Outros, nossa, tem uma dificuldade. Tem gente que já nasce tocando violão. Então, você dá o violão para uma criança, ele já tira uns acordes lá. De onde que veio isso? Talvez em vidas passadas, não sei. Já pode ter sido um músico. Ou a pessoa pega um teclado e já começa a compor ali algumas coisas e aprende fácil. De onde veio isso? Então, muito de quando você era criança, o que você gostava de fazer? Ali tem segredos revelados, né? Que hoje é só lembrar. Poxa, o que eu gostava de fazer? O que eu amo fazer? Qual que é a minha paixão? Isso revela muito já do seu dom, tá? E o que eu digo? Mesmo que você tenha um trabalho hoje, que você fala Ah, eu queria deixar esse trabalho, fazer tal coisa, né? Eu só peço que você tenha sabedoria para fazer as coisas. Um exemplo. Você está lá, né? Um trapézio, né? Então, você pega o trapézista, pega ali. Tem que ter uma rede de proteção embaixo, sabe? Ah, eu vou pegar o outro. Eu vou largar esse aqui, né? Pode ser um emprego. O trapézio, né? E vou pegar o outro que está vindo. Espera aí. E a rede de proteção. Então, ó. Eu sou empreendedora. Tenho empresa já há 26 anos. 27, 28. Nem lembro. Desde 96. Façam a conta aí. E já trabalhei, né? CLT, enfim. Mas o que eu aprendi e indico para todos. Você vai mudar de ramo? Então, vai aos poucos, sabe? Não perde. Não sei se porque eu sou taurina em número 4 também, né? Os dois números bem. Se você for dar um passo, planeja. Você vai dar um passo. Você pode ter o seu trabalho fixo e você vai organizando. Ah, eu quero ser terapeuta, né? Aqui na rádio acho que tem muita gente assim. Então, vai atendendo à noite. Vai atendendo de sábado, de domingo. E vai fazendo a tua clientela. Depois você solta o trapézio, né? Que seria uma rede de segurança. Por quê? Porque às vezes a pessoa larga tudo e depois ela fica tão ansiosa. Ela fica com tanto medo que ela mesma fecha os caminhos dela. Porque ela fica... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. E o grande segredo da prosperidade é você soltar. É você, sabe? Saber que você tá de acordo com o fluxo do universo. Que os clientes vão aparecer. Você fazendo a tua parte. Fazendo o teu melhor. Você entra numa sintonia de uma egrégora positiva. E as coisas, as oportunidades vão acontecendo. As parcerias vão acontecendo naturalmente. Agora, você tá na frequência do medo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu, você espanta tudo, né? Você espanta tudo. A tua aura, né? Já vai criando um caminho contrário contra você. Então, faça as coisas com calma. Faça as coisas com sabedoria. Dá um passo por vez. Não tenta pular três degraus. Porque, de repente, você escorrega e vai pro primeiro. Então, um degrau por vez. Um passinho por vez. E aí, você vai galgando as coisas que você quer. Indo atrás dos seus sonhos. Com responsabilidade. Com passos firmes em relação ao seu objetivo. Então, isso é muito importante. Não vai assim. Ah, não sei o quê. Ah, eu vou atrás dos meus sonhos. E é imprudente. Não é legal. Então, seja sempre prudente. É importante isso. Você ter assim, pé no chão e cabeça nas estrelas. Acho que até o Dr. Lair Ribeiro tinha um livro assim. Se eu não me engano com esse título. Que é bem legal, né? Então, você vê que o triângulo, aquele de seis pontas, a estrela de seis pontas, são um triângulo pra cima e um triângulo pra baixo. O triângulo pra cima, ele tá falando o quê? Onde que tá a harmonia na vida? Você no centro do triângulo, da estrela de seis pontas, né? Que são esses dois triângulos. Se coloca dentro dessa estrela de seis pontas. Então, pra cima, o triângulo que te conecta com a criação, com a criatividade, com Deus, enfim. É com a intuição, com a sabedoria. E pra baixo, o triângulo voltado à matéria. Então, quando você aprende a lidar com essas duas energias, você encontra harmonia na vida. Fora isso, você fica olhando só pro triângulo de cima ou só pro de baixo. E você não vai encontrar o pote de ouro no final do arco-íris. Não vai. Porque o pote de ouro no final do arco-íris é a mesma coisa do triângulo de seis pontas. O triângulo acima é o arco-íris. Você olhando pras coisas do céu. Encantadas, lindas, intuitivas. E você olhar pra terra, o ouro vem da terra, é o triângulo de baixo. Então, você tem que olhar pra terra e pro céu ao mesmo tempo. Tá em conexão com as duas energias. Aí você encontra o pote de ouro no fim do arco-íris. Senão, você não encontra. É aquela pessoa que só fica no mundo das ideias e não traz pra terra. Ou aquela pessoa materialista que só olha as coisas da terra e age, sabe, de uma forma, às vezes, não legal com ela mesma ou com os outros. Por excesso, né? Ai, dinheiro, 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 dinheiro. É importante, claro que é. Amo o dinheiro, meu amigo, claro. Mas o dinheiro abençoado, né? O dinheiro com a benção do arco-íris. Por isso que é o pote de ouro no fim do arco-íris. É um dinheiro abençoado, né? Tem a benção dos céus. Céu e terra unidos no momento da encarnação. É como a tua alma e teu corpo, não é? O corpo é da terra. A alma vem dos céus, né? Nessa metáfora. Corpo e alma unidos no momento da reencarnação. Eu sou. É o eu sou, né? O eu sou. Nesse sentido. Então, que possamos ter essa sabedoria pra lidar melhor com as coisas da vida. É um caminho muito bom esse, tá? E muita paciência. Porque é aprendizado todo dia. Todo santo dia a gente aprende alguma coisa. O importante é caminhar e não desistir. Aconteceu alguma coisa ruim na tua vida? Qual foi o aprendizado? Foi imprudência minha? Foi o quê? O que eu aprendi? Qual foi o aprendizado? Essa coisa ruim que eu atraí. Qual é a minha parte de responsabilidade nesse conflito? Essa pergunta é importantíssima. Ao invés de se fazer de vítima, qual é a sua parte de responsabilidade nesse conflito? Pensa. Normalmente tem. É assim que funciona. E aí a gente vai crescendo através da auto-observação. Não querendo mudar o outro. Se a gente mudar a gente mesmo e melhorar a cada dia, o que dá um trabalhão, já tá bom. Não é verdade? Então, fica na luz. O tempo acabou. Eu volto no próximo programa aqui pelas ondas da Vibe Mundial. Todas as quartas-feiras, 14h30. Até.